Música 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 E na feira ela solta a bota, no compasso de cima de rão E na feira ela solta a bota, no compasso de cima de rão E no grito do fumo esse barro parece que é tremo pra dentro do chão E no grito do fumo esse barro parece que é tremo pra dentro do chão Música Música